O fenômeno não é novo, mas talvez nunca tenha merecido tanta evidência. O negacionismo. Ele envolve temas importantes da sociedade contemporânea, como, por exemplo, o conhecimento científico, a verdade histórica e a destruição do meio ambiente. Por que negar o que fatos, estudos e pesquisas comprovam? No programa de hoje, eu converso com José Luiz Raton e com José Suaco, organizadores do Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Eu sou Estela Maris Saldanha e o Opinião Pernambuco está começando. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui hoje no Opinião Pernambuco. Eu vou começar com você, Raton, porque eu vi aqui no dicionário que o verbete que tem por título negacionismo é assinado por você. Então eu vou te pedir para você, em poucas palavras, contextualizar para a gente essa expressão, o que é que difere aí o negacionismo de uma mera negação. E depois disso a gente discute aí o negacionismo, fala sobre o livro e por aí vai. Vamos lá. Negacionismo. Olá, Estela. Olá, José. O debate sobre o negacionismo precisa partir do suposto de que o negacionismo não é uma entidade monolítica. Nós temos negacionismos. Então há uma pluralidade de negacionismos que têm algo em comum. São processos coletivos e não individuais. Os processos individuais de negação são relativamente comuns, mas se tratam de processos relacionados à personalidade de cada um de nós. O conceito de negacionismo diz respeito a processos coletivos de negação que podem ser intencionais ou não, que muitas vezes são intencionais, dirigidos para fins políticos ou econômicos, e muitas vezes também são não intencionais em condições de crises societárias, no nosso caso, no negacionismo contemporâneo, em que as possibilidades tecnológicas criadas para a difusão de todo tipo de informação somam-se a uma percepção de diferentes grupos sociais, de perda de status, de ressentimento, de busca de reconhecimento de um mundo em transformação cuja base, digamos, moral e política no período que a gente pode chamar de modernidade, alta modernidade, foi se direcionando para uma justificação no âmbito da ciência e da democracia. Parte desses grupos de pessoas que estão vinculadas a moralidades convencionais que não reconheciam a diversidade de moralidade, formas políticas de percepção do mundo que não reconheciam a diversidade das possibilidades de existência política e social, acabam se abrigando em nichos, em grupos, os mais diversos, que muitas vezes são manipulados, dirigidos, orientados por negacionistas de natureza intencional, lobbies econômicos que têm interesse em, por exemplo, negar a mudança climática ou a destruição ambiental ou a destruição das populações indígenas, no caso brasileiro, da América Latina, há grupos que não querem, no plano político, reconhecer a existência da ditadura e da tortura na ditadura e, portanto, as possibilidades de memória histórica que ajudam o país a compreender a sua inserção no mundo e nós temos outros tipos de negacionismo, negacionismo vinculado à pandemia, por exemplo, em que nós percebemos as, digamos assim, diferenças políticos e econômicos vinculados a lideranças políticas no Brasil que, de certa forma, divulgam desinformação, fake news, criando um regime de pós-verdade que atinge parte dessas massas que não intencionalmente, ou mais ou menos não intencionalmente, aderem a esse projeto. Soaco, o que você acrescentaria aí a esse terreno fértil para o surgimento dos negacionismos, pluralizando aí, como sugeriu o ratom? Eu acho que tem uma parte da definição do ratom que é interessante, que é a questão do ressentimento. Então, o que acontece? A gente vê, na verdade, boa parte das sociedades contemporâneas a transformação cada vez mais igualitária da estrutura social, então, quer dizer, o aumento das fontes de estima, de reconhecimento, a aproximação das classes, ela gera um ressentimento muito grande. Então, o ressentimento não é mais um fenômeno individual, e ela vira uma mola, vira um motor político para grupos inteiros. Então, acho que essa parte da definição do ratom eu acho muito rica, como que o ressentimento mobiliza grupos e como ele é politicamente também agenciado. Então, você tem uma retórica de direita e de extrema-direita que ela inflama cada vez mais, ela convoca através do ressentimento. E o que todo esse processo aponta, na verdade, é, o horizonte disso, é a diminuição de direitos, a retirada de direitos. A demissão do Estado como garantidor de algum tipo de proteção social. Então, tem um pouco essa dinâmica mais de fundo, eu acho que ela está atravessando todo esse processo, por onde circulam os discursos negacionistas, por onde circulam os grupos negacionistas, você está vendo, na verdade, uma tensão social muito grande. É isso que está, acho, por detrás disso. E o ressentimento é uma moeda que está em circulação aí. Raton, você falou em negacionismo com fins políticos, você falou com negacionismo com fins econômicos. Esse negacionismo, esses negacionismos que graçam hoje no Brasil, você acha que tem mais? E estou pensando aqui, pensei também no negacionismo econômico, pensando aqui nos agrotóxicos, nós somos o país do mundo que mais consome agrotóxico, mas, no caso brasileiro especificamente, você acha que há uma predominância do negacionismo com fins econômicos ou do negacionismo com fins políticos? Há uma combinação de negacionismo político com negacionismo econômico, e essas coisas não estão dissociadas. No mundo contemporâneo, há uma colonização do político pelo econômico. E é natural que grupos de interesse ligados a projetos que não são de expansão de direitos, que são de restrição de direitos, tentem se utilizar de estratégias negacionistas, sejam aquelas estratégias convencionais do negacionismo que tentam criar uma narrativa falsa baseada em evidências absolutamente frágeis, que é o negacionismo, digamos, aquele que vem do Holocausto, o do movimento antivacina dos anos 60, não o movimento antivacina dos anos 70, não o atual movimento antivacina, que tenta estabelecer, através de evidências absolutamente frágeis, absolutamente insuficientes, absolutamente recusadas pela ciência, para poder entrar num debate e criar mecanismos de desinformação. Mas nós temos uma face do negacionismo contemporâneo, deliberado e pode ser visibilizado na figura do Steve Bannon, que é simplesmente descaracterizar qualquer tentativa de estabelecer evidência para qualquer afirmação. Uma tentativa de construir movimentos e formas de agredir pessoalmente cientistas, defensores de direitos humanos, ascensão de grupos sociais que tinham seus direitos negados e de uma forma violenta tentando descredibilizar instituições e pessoas sem utilizar as lógicas da ciência e de uma forma absolutamente violenta, tanto quanto a ameaça, tanto quanto a possibilidade de realização da violência e através da difusão de desinformação. Acho que, no caso brasileiro, os dois se combinam. Nós temos aqui várias lideranças políticas no Brasil que estão associadas a um projeto internacional, dessa extrema-direita internacional, e que têm como método esse tipo de estratégia, mas nós temos também, e a gente precisa levar isso em conta, e isso é que nos possibilita pensar a possibilidade de um debate público mais amplo, nós temos que levar em consideração que parte das pessoas que nega, de forma coletiva, o aquecimento mundial, a questão do clima, que nega a destruição das populações indígenas, que nega a existência da ditadura ou da tortura da ditadura, que nega a eficiência da vacina no controle da pandemia. Essas pessoas vivem em espaços onde uma crise civilizatória de natureza muito geral as deixa perdidas em um mundo que começa a ser pluralista do ponto de vista de valores, de direitos, de possibilidades. E essas pessoas, acostumadas a moralidades, a ideologias, a formas políticas que estabeleciam hierarquias do que podia e o que podia, se refugiam como forma de proteção dentro de grupos que divulgam esse tipo de informação. E aí qualquer informação passa a valer, aquela que chega pelo WhatsApp, aquela que chega pelas... qualquer rede social, aquela que advém de pessoas que não têm a mínima qualificação para fazer um debate sobre o tema, isso cria blocos políticos, ideológicos, quase que movimentos em torno disso. Então, é a articulação dessas três formas, intencionais e não intencionais, de negacionismo, que nós temos observado no Brasil e no mundo. E não é diferente de outras partes do mundo. O Brasil tem algumas particularidades, mas não é diferente de outras partes do mundo. Eu queria fazer uma aproximação. A gente está falando aqui o tempo todo e eu abri o programa falando que o negacionismo ou os negacionismos não são uma novidade, mas eu queria fazer uma associação entre o negacionismo, os negacionismos, e esse momento político que a gente está vivendo no Brasil, que é um momento delicado, muito particular. Na verdade, eu estou querendo fazer uma associação direta mesmo entre o negacionismo e o bolsonarismo, entre o negacionismo e o presidente da República, Bolsonaro. E aí eu passo a palavra para você para a gente fechar esse bloco. Teria muita coisa para dizer aqui, mas vão pelo menos três coisas. Parece que você tem uma negação fundamentalmente muito clara dos direitos humanos. que vem na esteira da pluralização dos direitos, da ampliação de direitos. Eu acho que também tem uma questão ambiental muito forte. Então, você tem grupos de interesse ao redor do presidente, olhando sobretudo para o centro-oeste e para a Amazônia. Então, aí que o Raton fala muito bem como o econômico-fim, econômico-fim, político-se misturam. E eu acho que tem um problema mais grave de uma crise cognitiva com relação à democracia. porque começa a colocar em questão a misura das eleições, das instituições, do STF. Então, eu acho que aí você tem um problema muito mais grave e que eu acho que, independente do resultado eleitoral desse ano, ele tende a se agravar. Acho que os efeitos disso podem ser muito graves para a nossa democracia. A gente vai fazer um intervalo agora, curtinho, e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é este livro aqui, Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Até já. Estamos de volta para o segundo e último globo do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o negacionismo, atitudes de negação coletiva em áreas importantes para as sociedades contemporâneas, como a ciência, a história e a política, por exemplo. Eu converso com os pesquisadores José Luiz Raton, da UFPE e José Suaco, da UERJ, organizadores do Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Vamos começar esse bloco falando um pouquinho do dicionário, do livro, para a gente não deixar ele para o final e faltar tempo. Eu queria saber como é que surgiu esse projeto de vocês, um dicionário sobre os negacionismos aqui no país e um dicionário robusto que reúne mais de 100 verbetes. Como é que foi esse projeto? Como é que ele surgiu? Então, eu e o Raton a gente se aproximou com a pandemia. A gente já se conhecia, mas a gente ficou mais amigo com a pandemia e compartilhava alguns interesses e visões de mundo sobre a sociologia. E aí eu tive a ideia inicial, mas eu me lembro que a primeira ideia era um dicionário anti-ciência. E aí eu falei para ele, Raton, vamos organizar isso aqui? Ele falou, não, tem que ser um dicionário dos negacionismos. Ele que deu esse primeiro nome. E aí eu já estava começando a convidar umas pessoas numa rede aqui em São Paulo e ele falou, eu vou chamar uma galera de todo o Brasil para... Então, a gente acabou se... E essas pessoas convidadas também indicaram os nomes e temas que a gente chamou, acho que 80 pessoas, e aí vieram mais uma leva de convidados. E sempre, desde o começo, a nossa ideia era fazer um livro acessível. Esse era o tema. Esse é o mote. Não é algo acadêmico, não é algo para a universidade. É algo para ser lido no aeroporto, na praia, no shopping. É para um consumo muito amplo. Esse é o nosso objetivo. Porra, Tom. Aí todos os autores, os pesquisadores que participam aqui do dicionário, escreveram textos especialmente para essa publicação? Ou vocês aproveitaram textos que já tinham sido produzidos? Ou, não sei, talvez até já publicados? Não. Todos os autores e autoras que participaram do dicionário escreveram textos voltados para ele. Por vários motivos. Primeiro, porque, como o Zé disse, esse é um dicionário que não é um dicionário acadêmico, mas ele é escrito por acadêmicos. Ele é escrito por acadêmicos numa linguagem não acadêmica. Ele é escrito por cientistas numa linguagem que não é hermética. Ele tenta dialogar com o grande público, ele tenta dialogar dialogar com todas as pessoas interessadas, independente da posição delas em relação ao negacionismo. Nós queremos discutir com os que estão em dúvida, nós queremos discutir com os que são negacionistas, nós queremos discutir com os que não são negacionistas. E aí a ideia é, de forma clara, de forma acessível, em verbetes pequenos de três, quatro páginas, abordar temas que especialistas dominam das diversas áreas, as mais diversas áreas. Nós temos físicos, economistas, sociólogos, cientistas políticos, historiadores, médicos que são cientistas, bachareis em direito e professores de direito. Nós temos os mais diversos pesquisadores da Universidade Pública e dos institutos de pesquisa pública brasileiros escrevendo em linguagem acessível para discutir. Nós queremos trazer um debate sobre o negacionismo, nós queremos trazer informação, nós queremos abrir o diálogo, abrir o diálogo, mas de uma forma que não seja hermética. E isso é o que a Universidade, digamos assim, está tentando fazer já há algum tempo e nós achamos que isso é dever público da Universidade estabelecer esse tipo de debate, estabelecer esse tipo de debate fora dos muros da Universidade, como ela sempre fez, mas de uma maneira diferente, tanto que a gente tem a possibilidade de transformar o livro em outras formas que tenham possibilidades audiovisuais e que possam ser usadas em escolas e que possam efetivamente trazer para o centro do debate público essa questão que é uma questão fundamental das sociedades contemporâneas. E aí o dicionário é uma forma de debater que não se restringe às salas de aula da Universidade, aos congressos, seminários, às revistas acadêmicas, às revistas científicas ou aos livros que a gente continua publicando sobre o tema, mas que agora a gente quer discutir com o público mais amplo e o livro é fundamental, ele tem uma forma também eletrônica que permite que os mais jovens que leem no celular ou que leem no tablet também possam lê-lo na forma em que preferem e a gente está pensando em outros formatos em estabelecer metodologias de discussão a partir desses conceitos, mas que estão sendo digamos assim externalizados de uma maneira bastante ampla. Bom, aí nesses mais de 100 verbetes que estão contemplados aqui no dicionário, tem um assinado por você sua anti-intelectualismo, é o título do verbete, e aí nesse texto você faz uma, você diz que o anti-intelectualismo é uma espécie de parente de primeiro grau do negacionismo, aí vou pedir para você fazer essa aproximação entre as duas coisas, assim, um resumo do que você traz aí no dicionário. Veja, o anti-intelectualismo, assim como o negacionismo, não é um fenômeno recente, você pode ter uma certa aversão à cultura erudita ou a um estilo de vida intelectualizado, ela é, enfim, historicamente ela marca várias sociedades, mas você tem, pelo menos desde a ditadura no Brasil, você tem uma certa aversão ao pensamento crítico, ao pensamento reflexivo, então você teve lá a compulsória que tirou vários catedráticos de ciências humanas da universidade pública durante a ditadura, então isso dá uma veia anti-intelectualista muito forte e paradoxalmente a ditadura não foi, apesar dela ter um perfil bastante anti-intelectualista, ela acabou financiando a construção de um sistema de produção científica, então ela não era necessariamente anti-científica, mas ela era anti-intelectualista. Hoje, dentro desse caldo negacionista, você vê com muito mais ênfase esse, na verdade, até esse ódio, essa hostilidade dirigida aos intelectuais. Você tem hoje no Brasil vários professores que estão fora do país por medo de perseguição. e, importantemente, notar, Estela, que não é só algo que vem do governo, é uma patologia, é um tipo de ódio, de discurso de ódio que também vem de grupos na sociedade. Então, acho que isso dá um pouco do parâmetro da proximidade com o negacionismo. Tom, aí vou pegar um verbete seu, é exatamente o verbete que você falou sobre o negacionismo, aí você tem um trechinho que você diz lá o seguinte, nas sociedades democráticas o negacionismo não pode e não será derrotado apenas por via legal, pelo desmascaramento lógico ou por meio de tentativas de desacreditar seus proponentes. Como, então? eu e o Zé sempre respondemos que essa é a pergunta do milhão, como derrotar o negacionismo ou os negacionismos. Se a gente parte do suposto de que há lideranças políticas e econômicas interessadas em disseminar a desinformação e esse tipo de postura ele é deliberado e está vinculado à tentativa de excluir processos de expansão de direitos processos de democratização processos de tomada de decisão que beneficiem a todos é óbvio que isso continua a existir. Então, por outro lado e aí efetivamente o debate sobre negacionismo por mais importante que ele seja e ele é muito importante no espaço democrático ele não acaba com esse tipo de liderança. Por outro lado parte das pessoas em qualquer sociedade mas na sociedade contemporâneas que estão em permanente transformação e há sempre uma expectativa de expansão de direitos vinculados que nós temos observado ao movimento feminista ao movimento LGBTQ+, aos movimentos negros aos movimentos indígenas aos movimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras efetivamente há certos nichos da sociedade que de forma não consciente buscam se refugiar e se proteger baseados nesse ressentimento enquanto fenômeno coletivo dessas transformações que possibilitam por um lado a tomada de consciência de que esse mundo é um mundo plural e por outro lado precisam se ancorar em formas de ver o mundo que tentam excluir a possibilidade da pluralidade. Então, o debate ele precisa ser feito na minha percepção a disseminação da informação ela diretamente ela não atinge essas massas que ou esses setores que inconscientemente ou mais ou menos inconscientemente aderem a postura negacionista. O que nós temos é que trazer para a discussão e abrir uma postura de diálogo enquanto cientistas com todas as pessoas que aquelas que estão em dúvida são aquelas que são negacionistas em algumas áreas e não são em outras e mesmo os negacionistas precisam ser reconhecidos como parte de uma certa comunidade política eu estou falando daqueles que fazem uma certa digamos assim base social do negacionismo e das lideranças políticas e econômicas que deliberadamente tentam construir posições excludentes e nós temos que trazer essas pessoas para o debate porque senão nós vamos criar e aí essa é a ideia da gente a gente não quer falar só para convertido a gente quer falar para os não convertidos também e aí é importante a instauração de um diálogo que reconheça a possibilidade de que as pessoas têm dúvidas e de que as pessoas muitas vezes participam de processos de auto-engano a informação é fundamental mas ela não é suficiente medidas legais são fundamentais para evitar mas elas não são suficientes nós precisamos estabelecer outras formas de atingir mais pessoas educadas ou não e aqui é importante perceber que tem muitas pessoas com educação e escolarização formal que são negacionistas nós temos médicos anti-vacina nós temos bachareis em direito anti-estado de direito e professores de geografia que não reconhecem a mudança climática só para poder pensar a educação e informação ela não é suficiente para estabelecer uma forma que permita a superação deste tipo de negacionismo e as suas implicações políticas históricas e sociais Suaco eu tenho um minuto para terminar o programa e a pergunta que eu faço para você é se o negacionismo pelo menos no que se refere a produção do pensamento ou de pensamentos negacionistas se ele é uma digamos uma propriedade da direita ou da extrema direita não infelizmente não é na verdade na verdade você tem na pluralidade de negacionismos sobretudo ali quando chega mais na medicina você tem um grupo de esquerda que são claramente negacionistas mas tem outros negacionistas não que de fato desse uma uma agenda de extrema direita inclusive mundial por exemplo o negacionismo climático então você tem uma variação mas do ponto de vista contemporâneo é um fenômeno de direita extrema direita Raton é uma publicação da CEP não é o dicionário? a CEP acolheu com muita generosidade o nosso projeto e o livro foi publicado em parceria com a CEP e o livro está muito bonito ele está muito bonito a gente espera que o livro possa alcançar muita gente que ele seja motivo de debate muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês dois aqui no Opinião Pernambuco o Volta em Outras Vezes Obrigada Obrigada